O projeto ficou super aconchegante, colorido e com uma linguagem jovial. Eu sou Ana Rosenblit, da Espaço Interior. Para começar a história desse vídeo hoje, eu não poderia deixar de falar da história desses clientes. E esses clientes, sabe de onde eles vieram? Do comecinho da pandemia. Então é uma relação que se estendeu durante toda a pandemia e agora a gente está vendo o resultado final. Então assim, é um casal muito querido, super novos e é o primeiro apartamento deles. No meio da pandemia, cancelaram a festa, eles resolveram mudar antes do casamento. E agora, com a vida voltando ao normal, a gente conseguiu fazer a entrega. E na verdade, me deixando de uma maneira muito feliz. Porque eles estão super felizes, os amigos felizes, a forma de receber é muito especial. Porque o apartamento ficou todo integrado, mas a gente teve algumas soluções para manter a privacidade. E isso que eu acho que vale a pena. Então assim, o que a gente pensou quando a gente foi projetar? Primeira coisa, esse apartamento tem uma vista maravilhosa. A gente prezar a vista. Então, por exemplo, hoje eu tenho essa cadeira aqui, que ela faz um 360 para todos os ângulos da sala, da varanda e da sala de estar. É um apartamento que não é muito grande, é um apartamento de 150 metros, mas que é super bem aproveitado. A integração da varanda, que eu acho que ficou numa modulação perfeita. A lareira, que hoje eu tenho como um elemento para aquecer no frio e também para ser uma mesinha de centro com grande apoio. E eu acho que além de arquiteta, hoje a gente tem aquele lado de mulher, de dona de casa, de mãe, que faz saber entender mais a gestão de um lar. Então o projeto no espaço interior, ele fica um projeto muito mais detalhado, porque ele não é engessado, ele é um projeto de vida real. A gente tem a cozinha totalmente integrada com a sala, o que eu acho também que é uma vantagem para casar um jovem que recebe e para apartamentos com essa metragem. A ideia principal foi de manter a integração, tanto que está a cozinha, a varanda, o estar, está tudo interligado. Mas qual que é a grande sacada do projeto? As portas de correr. Essas portas, elas podem ficar semi-abertas ou totalmente abertas e quando você tiver um funcionário, estiver fazendo uma comida que na verdade tenha fumaça, tenha um cheiro diferente, você consegue fechar, mas sem tirar a parte bonita do projeto. Outro detalhe que eu gosto muito são as portas e os painéis mimetizados, que estão sempre presentes nos projetos do escritório. Então, como vocês podem observar, a porta de entrada, ela está num painel ripado que segue até o lavabo. E dessa forma, quem está na varanda e olha o painel, não percebe que tem porta. Isso também é um dos truques que a gente usa muito nos projetos do escritório para não ficar picadinho de várias portas. É uma coisa que eu particularmente gosto muito. Outro detalhe importante que eu acho que eu acabo aplicando em todos os projetos com essa metragem é o nivelamento do piso da varanda com o piso da sala. Assim, ele fica mais uniforme, fica mais contínuo e não tem aquele lance de você ficar tropeçando quando você está mudando de ambiente. Então, o apartamento cresce de uma maneira geral. Eu trabalho com todas as faixas etárias e isso é muito legal porque a gente aprende em todas as pontas. Você aprende com o público jovem e também com o público mais maduro, que são demandas diferentes de cada um. E por ter essa jovelidade, a gente acabou usando muito uma paleta de cor super diferente. O azul, tons mais alaranjados, que nem um chiclete que eu gosto de falar, que é essa poltrona que eu estou sentada. Então, assim, eu tive abertura para trabalhar um pouquinho com cores, tanto nos imobiliários fixos como também nos objetos. Deixando o ambiente leve e com uma carinha jovial. Dois outros detalhes que eu gosto muito no projeto desse apartamento é o do lavabo e o do hall de entrada. São espaços que às vezes a gente não presta muito atenção, né? Mas aqui no caso, a gente pensou, pensou, pensou e o resultado foi super bonito. O hall de entrada, obviamente, ele tem um espelho grande, tem um espaço para apoiar. Sabe quando você chega do trabalho, você chega da rua com alguma sacola, alguma coisa? Sempre é bom você ter alguma coisa. E aí que foi pensado esse detalhe para apoiar de um aparador que você possa apoiar. O lavabo também, ele teve uma pegada mais acinzentada. A gente trabalhou com porcelanato recortado também, que eu gosto muito. E com a iluminação indireta, dando esse resultado aí que eu aposto que vocês vão gostar. Num primeiro momento de projeto, a ideia era nivelar a varanda do quarto e aumentar o tamanho dele também. Mas depois de observar a movimentação da rua, os moradores ficaram com um pouquinho de receio do som. Então a gente acabou mantendo a porta tradicional, não nivelei o piso, mas também a gente fez um terracinho que ficou muito legal, muito gostoso e muito aconchegante para uma leitura. E eu percebo assim, toda vez que eu venho visitar o casal, que eles usam bastante a varanda. Outro detalhe importante do quarto, que não é muito grande, é que a gente acabou usando a televisão nivelada também com a parte dos planejados. E outro detalhe que eu gosto de falar também, como ele é um casal e eles não queriam tirar o terceiro quarto, eles queriam só integrar, a gente só mudou a colocação da porta. Eu acabei mantendo os dois banheiros, mas como se fosse um banheiro senhor e senhora. E o closet ficou integrado ao quarto, de certa forma. Então assim, eles têm esse fluxo de passagem tranquilo, sem nenhuma porta. Eu acho que também é uma sacada que foi um ponto positivo do projeto. Resumindo, o projeto ficou super aconchegante, colorido e com uma linguagem jovial. Eu sou Ana Rosenblit, da Espaço Interior.